Gente, não tem nada pra assistir essa televisão, a gente muda o canal, dá um looping nos canais, sabe né? Querendo um negócio bom na televisão, não sei. O que é isso? É isso que eu falo no reclam, a gente tem que voltar a botar esse conteúdo aí, porque é muito bom. E aí? Ai, menina, estão aqui, vão falar com a gente, tudo bem com vocês? Tá tirado, né, quatro olhos. Tudo bom? Estamos aqui tentando assistir um programa bom, mas tá difícil. Por isso mesmo a gente do Reclame falou, não, vamos voltar a fazer mesmo de casa. Vamos voltar a levar o melhor conteúdo da televisão brasileira pra vocês, não é mesmo? E o que temos nesse programa? Você vai ver uma matéria super legal que a gente fez antes da quarentena. Uma entrevista com o Klaus Mitteldorf, que é um dos fotógrafos mais aclamados do Brasil. Vamos saber como é que tá a quarentena dos nossos amigos publicitários? A gente tem alguns depoimentos bem interessantes e um deles é do nosso mestre Washington Oliveto, diretamente de Londres. Um Tamara, gostou? Tamara esse programa, hein? Fala aí, se não tá demais. Agora vamos tentar achar alguma coisa aqui. Olha, é... Nessa quinta-feira no Multishow estamos esperando vocês, né, Nina? Aliás, hoje, quinta-feira. Olha. Ah, Nina! Olha o que tá passando, menina! Uh, programa Reclame! Que legal! Finalmente! Olha aí, a gente vai assistir tudo isso que eu acabei de falar. Maneira, hein? Aí sim que eu vi qualidade. Olha quem é, olha quem é. Uh! Eu não posso dar spoiler. Bonita, hein? Minha mãe cabrichou. E aí